O tempo inteiro, de repente agora, chega o momento quente da noite, porque vai começar a nossa votação. Ô Daniele, me fala uma coisa, você comentou que se distraiu, né, na hora ontem do desafio semanal de arremessar o galo, o pessoal te atrapalhou um pouquinho e tal, você não conseguiu focar, não conseguiu concentrar. Se você tivesse uma outra chance agora, o que você faria diferente pra não estar na roça hoje? Acertaria o galo, eu ia jogar certo, porque foi uma brincadeira, eu tava brincando, eu me desconcentrei.